Algumas, bom dia amor, faltam corrigir algumas palavrinhas do ditado, né? Vocês estão lembrados disso também? Vocês lembram? Faltam acho que umas quatro palavrinhas, né? Vamos lá, vamos logo, já que a gente já tá com o caderno, a gente vai corrigir as duas questões, depois as palavras do ditado que faltam, tá certo? Vamos lá. Oi amor, bom dia. Todo mundo com o caderno já? Vamos ler a primeira questãozinha, tá certo? Primeira questão. Leia as palavras a seguir. Aí tem aí quatro palavras, né? Sol, surda, sentir e sinal. Letra A. Em que lugar das palavras a letra S aparece? Vocês colocaram o quê? No começo da palavra. Exatamente. No começo da palavra. Início. Quem colocou correto, quem colocou no início da palavra, ou no começo da palavra, está correto, certo? Tanto no início quanto no começo, são sinônimos, tá certo? Então, está correto, certo gente? Letra B. Vocês tinham que escrever cinco palavras com letra S. Vamos lá, o que foi que vocês colocaram? Porque essa daí é pessoal. Aqui, eu coloquei sopa, sapo, selenda, soro e sujo. Muito bem. Aqui, eu coloquei sopa, colo, sa, saúde, subida e sa, saudade. Parabéns. Muito bem. Mais alguém quer dizer o que colocou nessa questão? Então, se não, vocês poderiam colocar qualquer palavra com a letra S. Parabéns, meninas. Correto. Tal de vocês. Então, vocês iam procurar cinco palavrinhas com S. Tá certo? Bem simples, né? Essa atividadezinha. Questão número dois. Com as palavras do quadro, complete a frase sobre o uso do S e S. Certo? Aí, tinha aí, vogais, início, vogal e consoante. Vamos ver como vocês completaram, tá certo? Começava assim, ó. Começava assim. Nunca usamos S e S em de palavras. Em que, pessoal? Em palavras. Muito bem, início. Certo? Porque não existe uma palavra com o nomeado por S e S. Tá bom? Depois, por fim. Ou em... Aí, tinha uma lacuna e outra lacuna. E tem o quê? Que a gente nunca pode usar S e S. Consoante e vogal. Exatamente. Exatamente. Isso, é vogal e consoante. Consoante e vogal. Ok? E a última. O S e S é sempre usado entre... Vogal. Vogal. É... Pra todo mundo que está entrando agora, tá certo, gente? É... Pras pessoas que entram agora, pras crianças que entram agora, é... A gente tá usando o caderno. Tá certo? Nós estamos usando o caderno. Então, a gente está fazendo a correção daquelas duas questõezinhas que eu passei sexta-feira. Ou segunda-feira. Tá bom? No caderno. E a gente também vai terminar a correção do ditado. Porque, se eu não me engano... Se eu não me engano, ficaram faltando algumas palavras da correção daquele ditado. Coloquem aí no ditado, por favor. Todo mundo coloca aí no ditado. Tia, tu pode repetir? Posso, amor? Não, eu posso. Posso. Enquanto eu vou repetir aqui pras crianças que entraram agora, gente, vão procurando o ditado e vendo em que palavra nós paramos a correção, certo? Porque eu lembro que faltaram algumas palavrinhas, mas eu não lembro qual é a palavrinha que... Parou. Bom dia, Sara. Obrigada, meu amor. Vamos lá. Vou repetir, tá? Pra quem entrou agora, gente. Questão... Bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia, amor. Vou repetir, tá? A atividade do caderno, as duas questões. A questão 1 era pra você dizer na letra A onde o S se encontra. Aí vocês iriam colocar no início das palavras, certo? Se vocês tiverem colocado isso, fica correto. No início das palavras. Atividade do caderno, lembrando. Depois, vocês iriam colocar as cinco palavrinhas com a letra S. Essa resposta aí é pessoal. Bom dia, Miguel. Essa resposta aí é pessoal. Você poderia colocar as cinco palavras que você quisesse, tá bom? Então, não poderia ser sopa, sapo, sentimentos. O que mais? Tem tanta palavra com S, né? Então, você iria escolher as palavras. Sorvete, sacola. A palavra que você quisesse, sim. Tá bom, pessoal? Aí agora vamos aí pra dois que era pra completar. Vocês iriam completar da seguinte maneira. Vão olhando se vocês fizeram desse jeito, tá bom? Nunca usamos S e S em... Aí vocês completavam. Início de palavras ou entre vogal e consoante, certo? Primeiro vocês iriam colocar início, depois vogal e consoante. Bom dia, Lídia. E por último, tinha sim. O S e S é sempre usado entre vogal e gás. Tá certo? Todo mundo conseguiu corrigir. Podemos ir pro ditado. Era bem fácil, né? Essas questõezinhas. Vamos lá. Identificaram aí no ditado? Onde foi que nós paramos, pessoal? Porque eu lembro que a gente... Piscina. Tinha. Pronto. Vamos lá. Vou começar da oito, tá certo? Vamos lá. Olha aí a palavra oito, que era casamento. Para a gente não perder tempo, porque a gente tem outras coisas para estudar hoje, tá certo? A Clara escreveu aí no chat, casamento. Depois de casamento, tinha pessoa. Amores, deixem para colocar o número de vocês no final, tá certo? Porque eu ainda não estou anotando, tá certo? Por favor. Aí quem já colocou o nome, né? Aí completo, no final coloca só o número, tá certo? Depois de casamento, tinha pessoa. Pessoa. Lembrando que pessoa é com dois S, né? Que nem as meninas escreveram aqui no chat. Pessoa. Aí vamos para a piscina. A piscina que eu quero ver como foi que vocês escreveram. Piscina. Coloquem aí. Obrigada, Mariana. Muito obrigada, amor. Piscina. Muito bem. Eu estou vendo que a maioria escreveu piscina, né? Da forma correta. Não sei se corretou, mas vamos lá. Olha, eu estou vendo também que muita gente escreveu piscina da seguinte forma. preste atenção na minha... na minha... no soletrar nessa palavra, tá certo? Tem gente que escreveu assim. P-I-C-I-N-I-A, certo? Eu sei que muitas crianças, até adultos, escrevem dessa forma. Mas deixa eu contar um segredinho para vocês, vocês não podem esquecer. Tá certo? Piscina. Nem é só com S, tá certo? Nem é só com C. Piscina é... P-I-S-C-I-N-I-A. Certo, gente? Piscina. Vou escrever aqui no chat para vocês verem, tá certo? Olha, como é que se escreve piscina. P-I-C-I-N-A. Porque o S e o C da piscina formam um dígrafo, tá certo? Um som, apenas um som. Mas existe. P-I-C-I-N-A. Tá bom? Então, ninguém vai mais escrever piscina só com S ou só com C. Tá certo, meus amores? É um segredo. Piscina tem o S e o C. Certo? P-I-C-I-N-A. Agora, letra 11. Desculpa, palavra 11. Alisado. Como foi que vocês escreveram? Isso. Muito bem. Correto. Alisado. Alisado, né? É com apenas um S. Porque a gente quer que esse S tenha som de Z, né? De Zá. Alisado. Correto. Vou escrever também aqui, pra quem não... Quem não fez ou errou. Parabéns, meninas. Vamos lá. Alisado. Pássaros. Muito bem. Pássaros. 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 Escrevam aí. Pássaros. mesmo, pássaros, muito bem, então, muito bem, correto, vou escrever para a gente ir para o livro, tá certo? Pássaros, coloquei aí no chat, todo mundo que terminou de corrigir, certo? Todo mundo que terminou de corrigir, vai agora abrir o seu livro, pode guardar o caderno, a gente não vai usar o caderno hoje, tá bom? E vai abrir o livro lá na página 142, tá certo? 142, vão procurando aí, enquanto eu vou pegar aqui o número de quem já havia colocado, tá certo? 142. Pronto, aí a Nara, o Miguel, que já tinha colocado o nome, já peguei, tá, o número de vocês, e o da Clarice também, pronto. No final, os outros colocam o número, certo? Vamos lá, página 140. Hoje, todo mundo na página 140, pessoal? Vamos lá. Página 140, a gente vai falar sobre um gênero textual, tá certo? 142, tio. Desculpa, 142, eu disse 148, né? Desculpa. A gente vai falar sobre o rótulo. Rótulo. O que é que vocês sabem sobre isso, pessoal? Sobre rótulo. Hein? O que é que vocês poderiam dizer sobre rótulo? O que seria esse rótulo? São as palavras de vocês. Encontra-se na embalagem? Encontra-se na embalagem, né? De quê? Na embalagem de algum produto. O que é mais? Muito bem. Quem mais tem alguma coisa a dizer sobre o que é um rótulo? Vamos descobrir, né? O que é isso? Vamos lá. Rótulo. Página 142. Aí vocês estão vendo aí, né? Duas imagens. Certo? É... Uma bandeja de Yonkut. Certo? Uma bandeja de Yonkut. E do lado tem aí um papel, né? Desenhado, né? E escrito um monte de coisa. Onde será que esse papel aí, esse cartaz, estava pregado? De onde foi que ele foi tirado? Vocês conseguem identificar? Do denônimo? Exatamente, né? Talvez foi desse Yonkut aí. Vamos descobrir. Os rótulos. Alguém... Que possa ler? Esse quadro azul que gosta de ler? Oi, tia. Pode ler, amor. Rótulo. Os rótulos das embalagens têm a finalidade de formar informações e mostrar dados ao conhecimento das pessoas. No caso do rótulo, essas informações serão sobre o produto que será utilizado pelo consumidor. Esses textos são chamados de textos informáticos. Exemplos de textos informáticos. Notícias, reportagens, anúncios, avisos, etc. Obrigada, meu amor. Então, a gente viu que o rótulo tem como finalidade trazer informações, certo? As pessoas que compram aquele produto. A Sara pediu para ler. Sara, você vai ler o próximo, tá certo? Deixa eu só explicar isso aqui. Eu trouxe para vocês aqui alguns rótulos para vocês verem, tá certo? É diferente do livro. Eu tirei de alguns produtos, certo? Oi, amor. Tia, eu vou ter que sair aqui um minutinho. Eu volto já, tá? Tá certo, mas volta logo, tá bom? Tá. Ó, trouxe alguns rótulos para vocês verem, tá certo? Esse rótulo aqui vocês reconhecem? Alguém já viu esse rótulo? É um rótulo de o que? Shampoo. É um rótulo de shampoo. É um rótulo de shampoo. Aí, olha o que ele está dizendo do rótulo, né? Ele está dizendo o quê? A marca, né, que é seda, está dizendo algumas informações. Dizendo que são, que ele é feito com óleos ultra leves, é hidratação para cabelos sedosos. Então, vocês estão vendo que o rótulo, ele não é simplesmente uma figura, um desenho, é que tem ali no produto. O rótulo, como o livro de vocês está dizendo, ele serve para trazer informações. Vou mostrar outros rótulos para vocês, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Esse rótulo aqui, ó, o rótulo que eu mostrei para vocês, vem só na frente do produto. Esse rótulo aqui, tanto tem a parte da frente, como é o rótulo inteiro do produto. Vocês já viram esse rótulo? Olha. É de detergente. Sim. É um rótulo de detergente, certo? Ó, perceba que esse rótulo aqui, ele envolve todo o produto, né? Todo detergente. Aí, olha aqui, gente. O que é que tem nele? Tem o nome, tem vários produtos, tem várias informações aqui atrás, e a gente vai já descobrir, tá certo? O que é que tanto tem escrito nesse rótulo. Então, vocês estão vendo que tem a marca, né, aqui na frente, e aqui atrás, ó, tem um monte de letrinha bem pequenininha. O que será que esse rótulo vem fazer de informação para a gente? É para a mãe de vocês? Quando ela compra esse detergente? Trouxe outro produto, ó. Trouxe outro rótulo para vocês, certo? Esse rótulo aqui é de um produtinho de passar no rosto, tá certo? Aí tem o nome, e no final desse rótulo, também tem um monte de informação. Então, o rótulo, pessoal, será que o rótulo tem importância para o produto? Sim ou não? Olha aqui nesse rótulo. Não dá muito bem para vocês verem, mas olha o rótulo. Tem um monte de coisa na frente, e tem um monte de informação atrás, né? Vamos descobrir que tanta informação é essa que esse rótulo nos traz. É, Sara. Vamos. Vamos lá. A Sara vai ler o que é que tem um rótulo, e a gente vai ver aqui se nesses rótulos que eu trouxe para vocês tem essas informações, tá bom? Vamos lá, Sara. Observe o rótulo da embalagem abaixo e veja as principais informações trazidas por esse texto. Pode ler. Nome. Nome. Como se chama o produto oferecido? Marca. Quem fabricou o produto? Informação nutricional. Quantidade de gorduras, proteínas, vitaminas e etc. Dado de fabricação e o prazo de validade. Despectativamente, a data em que o seu produto foi fabricado e o prazo máximo em que pode ser consumido antes de estrangular. Código de barras. Código numérico para facilitar a identificação do produto por meio de barras. Muito bem. Se eu não me engano, a Lívia tinha pedido para ler. Lívia, termina aí essa leitura, amor, por favor. Lívia? Informações dos rótulos e das embalagens para saber suas informações nutricionais e evitar levar o produto para fora do prazo de validade. Muito bem. A gente viu aí no livro de vocês um produto, né? Que é um produto, ele é alimentício. Por isso que ele tem aí a informação nutricional. Todo produto, gente, que é de... Ou, meu amor, amanhã, amanhã, né? Quando a gente for fazer a correção, eu deixo você ler as questões, tá? Alguma das questões. Vou anotar aqui. Porque não tem mais texto, certo? Então, vamos lá. Quando o produto é alimentício, né? Certo? É da... Faz parte da alimentação. Ele também vem com as informações nutricionais, certo? Vamos aqui analisar o que é esse produto aqui, certo? Primeiro, não vai ter a parte nutricional, né? Porque não é um produto do meio alimentício. Mas vamos aqui procurar. Primeiro, o nome. O nome desse produto é o quê, pessoal? Não, esse produto que eu estou mostrando na câmera. cliquem aí na minha câmera e vamos observar esse produto aqui, certo? Esse produto não, esse rótulo. Então, eu trouxe o produto. Só o rótulo para vocês verem. Esse rótulo, gente, alguém sabe o nome desse produto? O nome, tá certo? Não a marca. Como se chama esse produto? Detergente. Detergente. A gente chama de detergente, certo? Detergente. Mas... Detergente. Mas bem aqui... Será que tem algum detergente nele? Vocês já viram? Não tem. Mas tem bem aqui, ó. Não dá para vocês verem. Mas tem bem aqui pequenininho, olha aí. O nome lava-louças. Esse nome bem pequenininho aqui. Não dá para vocês verem. Mas tem aqui, ó. Lava-louças. Então, qual é o nome que colocaram aqui, né? A gente chama de detergente. Mas não deixa de ser um lava-louças. Aí, bem aqui no rótulo tem o nome do produto. Lava-louças. Agora, a marca desse produto. Qual é? Agora, a marca é enorme, né? Ipem. Qual é a marca desse produto? Ipem. 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 Está bem grande aqui. Ipem. Ipem. Informações nutricionais. Não tem, né? Porque, como eu já falei, não é um produto alimentício. Mas tem várias informações aqui atrás do rótulo. Olha isso. Não dá nem para vocês lerem, né? Nem eu consigo ler. Porque é tão pequenininho. Mas tem todas as informações do produto. Aqui atrás. Do que é que o produto é feito. Tudo. Está certo? E tem depois aí. Vem falando do código de barras. Certo? Vocês conseguem identificar aqui atrás. Qual é o código de barras? Ó. Vocês conseguem ver? Ou não? O código de barras é isso aqui, ó. Essa parte aqui. Tá certo? Porque quando vocês... Ó. Estão vendo? Agora também está melhor. Quando vocês... Direitinho. Ó. Quando vocês... Vamos fazer as compras com a mãe de vocês. Ou com o pai, né? Quando vocês iam. Vocês sabem que... Para passar os produtos. A moça lá do mercantil. Ou o rapaz. Ele coloca isso aqui em uma maquininha, né? E lá no computador já aparece... A... O preço do produto. Não é verdade? Isso por quê? Porque o código de barras. Ele serve exatamente para isso, ó. É um código numérico. Que serve para facilitar. Facilitar a identificação do produto, certo? Fora o código de barras, que são essas linhasinhas, né? Tem um monte de número aqui. Que não dá para vocês verem. Isso se chama código de barras. Né? Que ajuda... Eu já vi esses números, né? Como é, amor? Eu já vi esses números. Pois é. Aí vocês já viram que às vezes também, já aconteceu com vocês, a moça lá do caixa não consegue passar esse código de barras naquela máquina. Aí o que é que ela faz? Ela digita todos esses números que tem no código de barras. E lá no computador já acusa qual é o produto. Então, pessoal, a gente está estudando aí esse rótulo. Que é um tipo de texto, tá certo? É um tipo de gênero textual. Então, por quê? Porque contém imagem, né? Que é uma linguagem não verbal. Mas também contém texto, contém palavras. Certo? Se você pegar um shampoo para você ler o rótulo na parte de trás, vai ter lá um texto falando um monte de coisas. Todo produto tem rótulo. Esse produto aqui. A garrafa não é o rótulo. O rótulo é esse plástico pregado nessa garrafa. Entenderam? Todo produto que a gente compra tem um rótulo. Certo? E esse rótulo é também o gênero textual. Ok, pessoal? Vocês vão fazer as atividades aí, né? Sobre o rótulo. Página 143 até a página 145. Tá certo? São questões bem fáceis aí sobre os que a gente estudou hoje. Sobre rótulos. Certo? Rótulos, ó. Tanto de rótulos. Ok? Quero que vocês coloquem agora no chat, por favor. Quem já colocou não precisa mais, tá bom? Mas quem não colocou ainda, coloca aí o número no chat, meus amores. Por favor, para que eu possa fazer a frequência de vocês. Desejo a vocês uma ótima tarde, tá certo? E até amanhã. Beijo, beijo. Até amanhã. Quem colocou não precisa mais. Tá bom? Só quem não colocou ainda, gente. Tchau. E beijos. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Bom dia. Bom dia. Tchau, mamãe. Bom dia, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Bom dia. Bom dia, tia. Antes eu pedi para vocês fazerem o quê? A tabuada, não foi? Foi? Com a tabuada de 2 a 5, não foi? Aí eu pedi para vocês fazerem a tabuada. Bom dia. E vocês estudarem a tabuada, tá certo? Vocês, não é só vocês que fazem isso, não. Que estudam a tabuada. Deixa eu agitar aqui o meu telefone. Melhorou. Estudam a tabuada, fazem a tabuada e estudam. Eu peço isso para todas as séries que eu ensino, tá certo? Porque vocês vão perceber que a tabuada, ela é essencial. Tanto para a multiplicação, quanto para a divisão. E principalmente, quando vocês estiverem lá no quinto ano. A partir, quando vocês forem ver multiplicação, todos os conteúdos até lá, vai ser voltado a tabuada, tá bom? Vocês vão ter que ter aprendidinha na cabeça a tabuada, tá bom? Bom dia. Quinta-feira, tá certo? Amanhã, eu tenho uma aula com vocês. A terceira aula com vocês, amanhã, né? E hoje a tia tem essa agora segunda. Eu saio às oito e meia. Oito e meia, vocês têm o intervalinho de vocês. Aí, vocês têm o restante das aulas com as outras professores, tá bom? Gente, bom dia. Boa quinta-feira. Amanhã, último dia da aula dessa semana, né? Já vai começar um final de semana. E que a gente tem que sempre pedir a Deus para nos abençoar. Para nos sempre ter...